Bom dia, pessoal! Estamos de novo aqui na Horta da Lourdes. Vou mostrar pra vocês aqui o meu cultivo de ervas aromáticas. Olha essa hortelã, pessoal. Olha que linda essa hortelã. Gente, tá no cheirinho. Esse aqui é o alecrim. Só da gente passar a mão assim, já sai aquele cheirinho. Hum, que delícia! Olha o meu orégano. Olha o tamanho desse orégano. Como que ele tá crescendo. Ainda mais agora que o tempo tá chuvoso. Que delícia, gente! Vou mostrar pra vocês agora aqui, ó. Marcelinha. Gente, essa mudinha veio pra cá minúscula. Só da gente passar a mão assim, aquele cheirinho maravilhoso. Vou mostrar pra vocês aqui agora o meu tomilho. Tá crescendo, pessoal. Tá crescendo maravilhosamente. Hum, que delícia! Olha, que maravilha! Que maravilha, pessoal! Vou aproveitar e vou mostrar pra vocês aqui, ó. Meu espinafre. Olha o tamanho desse espinafre, pessoal. Tá gostando desse cantinho aqui, ó. Pois então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que tenha inspirado vocês. Tenham um bom dia!